Olá, pessoal! Eu sou Virgínia Gonçalves Chaitin. Estou aqui falando com vocês hoje a convite do professor Elayel, que me convidou para estar aqui nessa estação Rádio Professor Global, que muito me alegra, muito me honra e eu quero aproveitar para parabenizar esta iniciativa e a todos vocês que acompanham a programação. Hoje eu vou falar sobre um filósofo da ciência, chamado Paul Feyerabend. Ele já faleceu, era austríaco, viveu entre 1924 e faleceu em 1994, deixando uma lacuna na discussão filosófica sobre a ciência, porque ainda hoje os temas que ele levantou, as questões que ele suscitou ainda estão abertas e não totalmente respondidas. Então vamos ao Paul Feyerabend. Eu quero iniciar mostrando para vocês o Paul Feyerabend pessoa, porque naturalmente ele foi um intelectual, um grande pensador, um grande produtor de ideias, livros, textos, conhecimento, discussões, debates, mas acima de tudo o Paul Feyerabend tinha uma característica de se mostrar como ser humano e por isso eu quero começar mostrando uma foto dele na capa da autobiografia, que se chama Matando o Tempo. Eu tenho aqui a autobiografia em inglês, as letrinhas vão sair espelhadas, mas a expressão do rosto dele está aí como eu gostaria que vocês vissem. Ele tem assim, esse sorrisinho um pouco maroto e essa expressão muito viva, muito brilhante no olhar. Então Paul Feyerabend é essa personagem que, eu não sei se eu já disse para vocês que eu sou epistemóloga, o epistemólogo não estuda apenas a filosofia da ciência. O epistemólogo estuda o que é o conhecimento, o que é conhecer. A ciência, entre outras, é uma maneira de conhecer. E o motivo pelo qual então o Feyerabend Zim pegou um papel muito importante na minha, no meu caminhar como epistemóloga, é porque embora ele fosse filósofo da ciência, né, ele não descartava outras formas de saber como conhecimento, como maneira de nos orientar e aqui vem a característica fundamental do pensamento farabediano, a meu ver. A discussão da ciência para Feyerabend não era apenas uma discussão afeta aos cientistas, aos filósofos da ciência e à academia, ao mundo acadêmico. Para ele, a discussão sobre ciência e a filosofia da ciência transbordavam para a vida cotidiana de todos nós. Por quê? Ele estava muito consciente que o saber que nós privilegiamos, que nós escolhemos como sendo o saber mais adequado para nos orientar nas nossas decisões, nas nossas escolhas, naquilo que consideramos aceito, aceitável e, como é que eu posso dizer, confiável para seguirmos com as nossas decisões diárias, ou seja, tudo isso é o conhecimento, tudo isso hoje no nosso mundo ocidental, em princípio, é a ciência, tudo isso transborda a discussão acadêmica. Isso vai e vale para todas as pessoas que estão aí andando pela rua. E essa percepção do Paul Feyerabend em relação à ciência e ao trabalho do filósofo da ciência foi algo que, a meu ver, destacou o Feyerabend em relação a uma grande quantidade de pensadores, que muitas vezes se prendem às questões mais restritas, técnicas, do que a ciência, do que é o conhecimento, quais são as regras para constituir o conhecimento científico, por que que devem ser estas regras e não outras regras, por que que a ciência funciona afinal, enfim. Isso são perguntas importantes e necessárias, mas o detalhe é que elas estão inseridas nas vidas das populações que adotam a ciência com seu saber privilegiado. Então, o Feyerabend, muito cedo no caminhar dele, percebeu essa inserção, ou diria eu, não é nenhuma inserção, é esse atravessamento entre ciência, entre discussões de filosofia da ciência e a vida cotidiana de todos nós. E, por isso, eu destaquei um trecho em que ele comenta, ainda em 1961, num artigo que a escolha do tipo de epistemologia, do tipo de saber que a gente quer avançar, que a gente quer abraçar, que a gente quer adotar, é, acima de tudo, uma escolha ética. É mais uma escolha ética do que uma escolha apenas técnica, no sentido do conhecimento em si mesmo. Então, essa percepção do Feyerabend, a mim, me faz colocar o Feyerabend num patamar de um filósofo da ciência que é um pensador, mais do que um filósofo da ciência acadêmico. Um pensador, um intelectual, uma pessoa que reflete sobre a condição humana. Muito bem. Isto posto, vamos ver o que foi mesmo que o Feyerabend, qual foi a proposta Feyerabendiana para a filosofia da ciência. Ele inicia, é, aqui na história, né, da vida dele, que eu faço, faço, eu faço questão de ressaltar que eu recomendo que seja lida a autobiografia do Paul Feyerabend, com todo cuidado, com todo cuidado. É uma autobiografia muito aberta, é uma autobiografia em que ele se mostra muito corajosamente, porque não é uma autobiografia que somente fala de coisas bacanas, é, de conquistas, de descobertas, de, enfim. É, ele coloca todas as dores e mazelas que ele viveu e que as pessoas ao lado dele viveram, da família, pessoas amigas, enfim. E ele próprio, acima de tudo, né. Então, uma coisa que também eu acho extremamente admirável no Feyerabend é a coragem que ele tem de se mostrar como ser humano com todas as falências que as nossas vidas reais incluem, não é. E nesse livro, né, ele fala também do seu trabalho, como o trabalho dele impactou e foi impactado pelas experiências de vida. E, então, aqui neste livrinho, né, Matando o Tempo, a gente aprende que ele se tornou filósofo da ciência quase que, aspas, por acaso. Não foi algo planejado, não foi uma escolha, uma predileção, ah, eu acho filosofia da ciência algo tão bacana, que me instiga. Eu vou, então, praticar a filosofia da ciência como profissão. Não foi assim. É, o Feyerabend não veio, não nasceu assim, numa situação de família confortável. Então, ele teve que seguir pela vida pra encontrar o seu espaço no mundo. E ele viveu um período muito difícil. É, ele nasceu em 1924. Nós temos que recordar aqui, na Áustria. É, a Primeira Guerra tinha acabado de terminar. Estávamos, estávamos pra entrar no período entre guerras. É, depois houve a Segunda Guerra Mundial. Enfim, foi um período difícil na Europa. E ele teve uma infância que refletia essa dificuldade, mas ele sempre gostou muito de ler. Ele se refugiava muito nos livros. E ele lia sobre tudo. Ele gostava muito também de arte. O Feyerabend foi, numa época, um cantor de ópera, né. Então, é um espírito muito livre, aventureiro, curioso. E ele iniciou, então, a parte dentro da ciência, digamos assim, como um aluno muito interessado pela física. E, à época em que ele estava jovem, a física estava passando por uma revolução maravilhosa, que foi a mudança do paradigma mais mecanicista da física newtoniana, que é a física que a maioria de nós estuda, no segundo grau. E foi, então, emergindo o paradigma da física quântica, que dá uma visão completamente diferente do que é a natureza, do que somos nós, do que são os objetos que nos rodeiam, como funciona esse cosmo onde nós estamos inseridos. E isso foi uma efervescência intelectual maravilhosa que atraiu muito a muita gente e ao Feyerabend também. Então, ele partiu de um estudo de física nesse período dessa ebulição, dessa efervescência. Mas, ao mesmo tempo, ele ia a vários compêndios, várias reuniões, vários seminários em que físicos e filósofos estavam discutindo justamente como seria isso de mudar completamente a imagem do mundo físico, de uma imagem mecânica para uma imagem quântica. E daí ele começou a perceber que ele estava bem atraído também pela parte da discussão filosófica. E foi assim que ele realmente não deixou de estudar a física, mas passou a se dedicar mais às discussões filosóficas. Não somente filosofia da física, mas filosofia do conhecimento. Porque essa mudança de paradigma na física foi tão radical que ela chegou a questionar quais são mesmo as características do conhecimento e como é que durante tanto tempo o paradigma newtoniano funcionou e agora a gente percebe que ele está errado e estamos construindo um paradigma novo. E, afinal de contas, como é que nós vamos fazer isso? E o que valida um conhecimento? Então, isso estava tudo muito efervescente. E daí não era uma questão somente de filosofia da física, era uma questão de filosofia do conhecimento e da ciência. Uma vez que a física estava sendo desenvolvida dentro do campo científico. Inicialmente, o Paul Feyerabend foi estudar, foi ser assistente de um filósofo da ciência que já estava mais estabelecido, que se chama Karl Popper. Karl Popper é um nome, digamos assim... Foi por causa do Karl Popper que eu fui estudar filosofia da ciência, para vocês terem uma ideia. Ele realmente é um filósofo muito importante, no sentido de que ele tinha uma atitude ao mesmo tempo crítica e ao mesmo tempo muito profunda. Karl Popper escrevia de uma maneira muito clara e ele era um filósofo que os físicos conseguiam ler e entender. Ele discorria, ele fazia os argumentos dele, construía os argumentos dele de uma maneira muito clara. Bom, o Paul Feyerabend foi estudar com o Popper e ali ele se deparou com algo que é uma tendência ou uma linha clássica dentro da filosofia da ciência que é o racionalismo crítico. O racionalismo crítico popperiano era favorável, eu não vou explicar todos os mínimos detalhes, mas uma coisa fundamental é que ele era favorável a contemplarmos mais de uma teoria ao mesmo tempo para uma mesma classe de fenômenos. O que isso quer dizer? Muitos cientistas, eles elegem por vários motivos uma teoria como sendo a teoria que eles acreditam que seja verdadeira, a que melhor descreve o fenômeno e eles permanecem estudando dentro daquela teoria sem contemplar as outras. O, Karl Popper dizia, o ideal é contemplar várias teorias ao mesmo tempo e verificar qual delas não se deixa falsear, ou seja, qual delas não consegue ser contradita pelos experimentos. E isso era uma ideia que a Paul Feyerabend agradava muito, porque trazia essa liberdade, essa variabilidade ao nível teórico para o trabalho do cientista. O Paul Feyerabend desde sempre mostrou essa disposição de haver liberdade de escolha, de haver mais de uma posição a ser perseguida e aqui ele o está fazendo ao nível teórico. Então, ele trabalhou com o Popper por um certo período, mas chegou um momento em que, vamos dizer assim, a conexão com a universidade dele como assistente do Popper começou a finalizar, ele teve que voltar para a Áustria e, ao final de contas, ele acabou se envolvendo nesses vários encontros e percebeu, ele mesmo começou a desenvolver um pensamento que não estava somente favorecendo a pluralidade teórica. Ele entrou então no nível da pluralidade metodológica e isso já é um salto que eu quero também explicar aqui para vocês, porque, em ciência, existe algo muito importante que é o método. Acho que todos, mais ou menos, já ouviram falar que a ciência se desenvolve segundo determinadas regras, que o cientista precisa seguir determinados protocolos quando ele faz as suas descobertas, quando ele vai justificar qualquer tipo de asserção que ele faz, seja ela teórica ou até mesmo quando a gente vai escrever um artigo, quando a gente dá uma opinião sobre algo, a gente tem que explicar, mas por que eu tenho esta opinião? Então, há necessidade de justificativa, há necessidade também de uma espécie de objetividade que significa que não pode ser uma opinião assim apenas minha, ela tem que ser uma opinião que faça sentido para as outras pessoas que forem ler o que eu escrever. Se for um assunto que se presta a um experimento em laboratório, então eu tenho que explicar exatamente como que eu fiz o experimento e uma pessoa que lê em outra parte do mundo o meu relatório, ela tem que ser capaz de, seguindo a minha explicação, replicar o mesmo experimento e ter os mesmos resultados. Esse é o caráter objetivo da ciência. Então, eu estou falando assim, de maneira informal, alguns dos critérios que fazem parte da condução do trabalho da pesquisa científica e acadêmica que constituem um método. E justamente porque a física quântica realmente revolucionou o mundo da ciência, e havia também outros estudos que não eram da física, havia estudos da psicologia que estavam surgindo, estudos de sociologia e que não se prestavam necessariamente aos mesmos critérios que o estudo da física se presta. Ou seja, havia todo um questionamento se, para que se se forme, para que se crie, para que se organize um conhecimento válido, é necessário seguir um método? É necessário seguir um método de acordo com os métodos que já estavam sendo usados? Ou se se pode descobrir outros métodos? E se existe um método único para toda a ciência? Aí, ficou bem complicado. Por quê? Um grupo de cientistas e filósofos achava o seguinte, bom, se não segue esse método que a gente já sabe que dá certo, que funciona, não é ciência. Então, várias áreas de estudo seriam pseudo-científicas ou não seriam científicas de jeito nenhum. E até mesmo a psicologia entrava nessa, como é que eu posso dizer, nessa distinção entre o que é ciência, o que é pseudo-ciência e o que não é ciência de jeito nenhum. Essa discussão vocês sabem que existe até hoje, né? E por isso que eu disse logo no início, não é uma discussão fechada. E FireAvent faz falta. Por isso, também, que nós estamos organizando, fazendo parte da organização do centenário do nascimento de Paul FireAvent, que vai ser em 2024. E essa minha presença aqui, como a de outros colegas que eu acho que também vão falar sobre o FireAvent para vocês, faz parte desse movimento de relembrar o Paul FireAvent, relembrar as suas ideias. Porque no mundo de hoje, as questões que, à época, estavam sendo levantadas e discutidas, ainda precisam de muita discussão, ainda precisam ser relembradas e estudadas, conhecidas, e direi que talvez recolocadas no mundo de hoje. Muito bem. Então, chegamos ao momento em que o Paul FireAvent chega à conclusão nos escritos dele que a pluralidade ao nível teórico não era suficiente. Era necessária a pluralidade também ao nível metodológico, porque os métodos para se conseguir conhecimento não são únicos. Existem vários, até mesmo dentro da física, que dirá se a gente for pensar em outras áreas do conhecimento, em outras áreas do saber. Imagina, biologia, sociologia, a própria filosofia, enfim, eu falei de psicologia, antropologia, zoologia. Imagina, cada área tem as suas formas de construir o conhecimento, validar o conhecimento, disseminar e fazer com que o diálogo entre os diferentes cientistas, dos diferentes pesquisadores, seja feito e que um compreenda o que o outro estudou, a conclusão que o outro chegou. Então, estamos num nível de pluralidade metodológica, existem vários métodos e aí caiu um pouco a primazia da ciência em relação aos outros saberes e dentro da ciência de alguns saberes em relação aos outros. Então, a ideia de que, por exemplo, as ciências chamadas exatas são, e que são as ciências mais matematizadas, mais matematizáveis, são mais ciência do que as outras, também começou a se diluir. E nesse processo segue Feyerabend, cada vez mais empenhado em acompanhar, compreender e divulgar como que na própria ciência física as dinâmicas não eram tão rigorosas e tão restritas em regras, como se pretendia dizer, mostrar e acima de tudo treinar os jovens cientistas e os alunos de um modo geral. Feyerabend, então, tem nesse panorama diálogos com vários filósofos da ciência e com vários cientistas. E quando a gente vai estudar o Paul Feyerabend, existe algo que é muito comum se referir, que é o diálogo que ele manteve com Popper, com Thomas Kuhn e com Imre Lakatos. Todos são contemporâneos dele, cada um deles tinha uma posição diferente em relação à filosofia da ciência, mas eles trocavam ideias. O Karl Popper, eu já expliquei aqui há pouco tempo atrás, era um racionalista crítico, ele acreditava que o método científico era apenas um, e eu estou agregando agora que o Karl Popper achava que deveria continuar sendo assim e que as teorias e áreas de estudo que não satisfizessem determinadas regras metodológicas que eram regras prescritivas, ou seja, regras que a gente senta, pensa, eu quero que seja feito dessa forma, porque eu acredito que dessa maneira vai funcionar bem, prescrição, se não fosse assim, não é ciência. Vem o Feyerabend, que já foi assistente de pesquisa dele, dizendo que realmente não é por aí, que ele acredita que ele veja que a ciência progrida. E aqui, o Feyerabend se encontra com Imri Lakatos. Imri Lakatos era, agora só me vêem, ele era húngaro. Imri Lakatos era húngaro, estava também na London School of Economics, onde estava Popper e onde esteve Paul Feyerabend, em Londres, e eles fizeram amizade. Só que o Imri Lakatos ainda achava que era muito importante manter essa ideia de que existe algum método na ciência, porque ele pretendia manter o aspecto racional da ciência. A ciência traduziria uma forma de racionalidade na sua construção. E essa forma de racionalidade científica estaria, justamente, represada dentro do método. Mesmo que, no momento das descobertas, os cientistas não estivessem seguindo o método, em algum momento, quando eles iam apresentar as suas teorias, fazendo uma reconstrução dos passos que eles seguiram para chegar nas teorias que eles apresentam, eles conseguiam organizar tudo e apresentar tudo de forma totalmente irracional e bem justificada. Eu tenho aqui a capa de um livro que foi póstumo em relação a Imri Lakatos, que faleceu, mas ele e Paul Feyerabend combinaram de escrever um livro contra e a favor do método. Lakatos a favor e Paul Feyerabend contra. Aqui está a capa do livro, aqui estão eles dois, o Feyerabend dizendo que não tem método, e o Lakatos, muito tranquilo e sorridente, sempre encontrando uma maneira de dizer olha aqui como a gente pode traduzir este momento como seguindo regras, mesmo que a gente esteja inconsciente pensando que é somente uma explosão de criatividade, de inspiração, mas que se funciona é porque tinha sim alguma regra que a gente pode reconstruir. E o Lakatos tem uma obra extensíssima em que ele faz uma espécie de, ele apresenta uma espécie de metodologia para a gente fazer a reconstrução dos passos que os cientistas seguem quando eles criam as suas teorias. Mas o Feyerabend, de fato, estava contra essa ideia. Ele queria mesmo apresentar uma forma de ver revolucionária e libertária em relação à ideia de um método fechado. Ele, na verdade, a meu ver, na minha interpretação, queria salvaguardar a criatividade humana como sendo o grande cerne da apresentação das formas de conhecimento, da criação das formas de conhecimento. Não é o ser humano uma espécie de robô que segue regras e que conhecendo as regras ele estipula um problema que ele quer resolver e assim ele chega a uma conclusão. Era esta a ideia contra a qual o Feyerabend lutava fervorosamente. E ele, então, escreveu, em 1975, um livro chamado Contra o Método. Essa capa é a capa do Contra o Método, já a terceira edição. Porque, vocês imaginem, ele escreveu a primeira edição em 1975, a segunda, se eu não me engano, aqui em 88 e a última em 93. Saiu em 93, um ano antes dele falecer. Então, vocês vejam, ao longo da década de 70, 80 e comecinho da década de 90, o Feyerabend esteve envolvido com esta ideia de ser contra o Método. E isso rendeu a ele, inclusive, está na autobiografia dele, rendeu a ele muito sofrimento. Eu acho interessante o Feyerabend porque ele mostra como o filósofo da ciência, o cientista, eles são seres humanos que sofrem, né? Não são apenas seres humanos que publicam livros, fazem palestras. Eles sofrem com a receptividade ou não, a compreensão ou não das suas ideias. Nesse livro Contra o Método, que é o livro que a maior parte das pessoas associa com o Paul Feyerabend, e somente este, e não vários outros, que fariam com que se pudesse compreender o Contra o Método muito melhor, estão sempre... a imagem do Paul Feyerabend associada ao Contra o Método, que já é um título muito forte, está numa ideia que ele apresenta aqui dentro, que já não é mais pluralismo teórico, já não é mais pluralismo metodológico, já é uma epistemologia anarquista. E essa palavra anarquismo é uma palavra que tanto no âmbito da política, e especialmente no âmbito da ciência, criou muita comoção. Então, quando o Feyerabend usou esse termo, embora ele tenha explicado muito bem o que ele queria dizer com ele, a leitura do livro e a forma muito panfletária com que ele escreve gerou uma reação terrível. E ele ficou realmente, como ele diz, um tempo deprimido, se arrependeu um pouco de ter escrito o livro, mas depois voltou, se recolocou, escreveu a segunda edição e depois a terceira, com respostas aos comentários, com revisões de explicações. E eu gostaria de tratar com vocês aqui, justamente de um aspecto muito importante. Dentro do Contra o Método, quando ele vai argumentar por que não existe um método único na ciência, ele começa a apresentar episódios dentro do desenvolvimento, especialmente da física. Ele usa muitos exemplos de Galileu, que foi, digamos assim, um marco no aparecimento de uma física científica, na construção do que veio a se tornar o método científico, as critérios do que é ciência, experimentação, matematização, replicação de experimentos, enfim. Então, ele usa Galileu. Ele escolheu Galileu justamente por esse motivo, porque Galileu sempre é tido como esse grande primeiro precursor e grande primeiro cientista. E ele começa a explicar que o Galileu não era científico, a não ser que a ciência fosse diferente, a não ser que a ciência fosse anarquista e não uma prática fechada em regras pré-determinadas. Então, ele vai discorrendo sobre as várias passagens em que ele vê que o Galileu não respeitou regras que são comumente inseridas dentro do que se espera de uma metodologia científica. E ele diz o seguinte, se uma pessoa que olha para a história da ciência em busca do cumprimento de regras do método científico, o que ela vai exclamar ao observar o procedimento dos cientistas é vale tudo, vale tudo em ciência ou tudo vale em ciência. Então, essa frase que o Fairábio colocou aqui dentro do livro Contra o Método fez com que os leitores, que não estavam preparados para ouvir porque não estavam com a abertura psicológica para entender que a ciência pode sim ser completamente científica, maravilhosamente criativa e extremamente bem-sucedida, mesmo que a gente abra mão da ideia de que existe um método único e correto e verdadeiro para a ciência, essas pessoas se assombraram e começaram a interpretar a palavra Fairabediana como se ele dissesse ah, ele não pode estar falando coisa com coisa, está dizendo que a ciência é anárquica. Como assim? Se fosse anárquica a ciência, ela não conseguiria funcionar. Nós não conseguiríamos ter construído um avião, nós não conseguiríamos ter os resultados que temos na medicina, nós não conseguiríamos fazer nada com precisão porque estaria tudo bagunçado e anárquico. E a isso o Fairábio responde algo muito importante no que diz respeito a essa interpretação. Eu vou ler porque é uma tradução de um trecho do Contra o Método editado em 1993, ou seja, a última edição. Vale tudo, não é um princípio que eu defendo. Eu não acredito que princípios possam ser usados ou discutidos eficientemente fora da situação concreta de pesquisa. O que ele quer dizer aqui? Que isto de pensar a filosofia da ciência como uma atividade que prescreve regras que montam uma metodologia para os cientistas seguirem, ele não acredita nisso. Ele está falando aqui, fora da situação concreta de pesquisa, ele não acredita em princípios. O que ele está querendo dizer? Os princípios são construídos dentro da situação de pesquisa. É dentro da situação de pesquisa que você vai avaliar como você pode proceder para avançar no entendimento do fenômeno que você está pesquisando. Então, ao invés de você prescrever de fora, você faz junto com a sua pesquisa. E é daí que ele fala sempre que, embora não existam métodos fechados e únicos, existem as regras heurísticas. Regras heurísticas são essas regras que ocorrem à medida em que você está experimentando, à medida em que você está acontecendo a sua pesquisa. E finalizando aqui a frase. Bom, ele diz, né? Não acredito que princípios possam ser usados ou discutidos eficientemente fora da situação concreta de pesquisa a qual eles devem supostamente ser aplicados. O vale tudo é uma exclamação horrorizada do racionalista que olhar a história mais de perto. Então, este vale tudo, ou tudo vale, é algo bem marcante no conhecimento superficial que corre a respeito do Paul Fairáben em vários ambientes acadêmicos. E que eu espero aqui ter esclarecido um pouco. Avançando no vale tudo e no anarquismo epistemológico, o Paul Fairáben, quando conseguiu superar a má compreensão, quando ele, de certa forma, percebeu que, embora houvesse uma expressiva quantidade de pessoas que não estavam compreendendo o que ele estava dizendo e que não estavam querendo compreender o que ele estava dizendo, havia também um grupo de pessoas que não só estavam compreendendo, como estavam se sentindo muito bem diante de uma visão do saber, do conhecimento, da história do conhecimento, da história das ideias, da composição de novas ideias, porque aparecem novos problemas na sociedade. Então, o Fairáben passou a ser também uma pessoa que viu a sua intenção florescer. E daí eu chego num livro que eu acho importantíssimo, junto com a autobiografia e com o Contra o Método, que é o livro A Conquista da Abundância. Eu tenho também somente o livro em inglês. E aqui está uma linda aquarela, né? Uma linda aquarela mostrando, justamente, que não existe tanta diferença, que não existe uma... Eu acho que o termo certo não é que não existe tanta diferença. Não existem barreiras bem definidas entre um saber e outro saber. Entre a condução de uma pesquisa e a condição de uma outra pesquisa, uma sendo científica e a outra não. As ideias, elas perpassam a humanidade. Elas se organizam em experiências. Elas se organizam em saberes. Elas se organizam em teorias. Mas tudo faz parte daquilo que está aqui no subtítulo. A riqueza do ser. A riqueza do ser. A riqueza do ser humano. Da sua inventividade, da sua criatividade, da sua liberdade de perceber, organizar as suas impercepções e fazer com que elas se tornem um saber. Saber este que intermedia as nossas relações. Nós conosco mesmos. Nós com os outros. Nós com o mundo. Nós com a nossa história. Nós com a nossa perspectiva de presente e futuro. E aqui, ele também nos alerta sobre uma... Bom, aqui não dá para vocês lerem, né? Está ao contrário. Sobre os perigos da abstração. Porque aqui, uma tradução livre é... Uma história de abstração versus a riqueza do ser. Então, o que ele está querendo alertar? Que a abstração, que é justamente essa atividade em que você se abstrai do momento, das circunstâncias, da experiência. E tem uma relação muito de pensamento e de ideias que correm sem passar pela experiência. E a partir daí, você organiza o que você quer que a experiência seja. Então, é uma ideia de separação entre o pensamento e a experiência, que gera uma abstração. Essas ideias abstratas eram, justamente, as regras metodológicas que se pensava poder criar e, digamos assim, impor a construção do conhecimento científico versus a riqueza do ser. E quando a gente entra aqui na riqueza do ser, nessa U, digamos assim, nessas últimas letras fairabendianas, uma vez que ele veio a falecer, em 94, não está apenas a ideia de que o conhecimento precisa estar atrelado a uma ética. que a criatividade e a liberdade humanas, no fazer do conhecimento, precisam ser ouvidas e precisam efetivamente estar valorizadas. Ele entra também numa questão muito interessante, que é que todo saber está associado a uma forma de vida, a um olhar para o mundo. E é essa a riqueza do ser que ele está alertando. O saber está associado a visões de mundo. E as visões de mundo todas são e devem ser igualmente consideradas e respeitadas dentro da riqueza que é o ser humano. Então, com isso, eu finalizo aqui a minha exposição, agradecendo muito a vocês e esperando que tenha motivado que vocês próprios leiam Fairabend e vocês próprios tirem a sua própria interpretação dessa belíssima obra e desse belíssimo ser humano. Um forte abraço a todos e até breve.